A CIDADE NO BRASIL Eu sou submetido aqui em uma abordagem aqui no bairro do Capucho por denúncia que os mesmos estavam usando um top recente Então, vão levar para o IPP para fazer a averiguação E tem aqui um que já foi preso por assalto, né, Sargento? Esse aqui foi preso por assalto, tá assinando, parece que... Dizendo aí, né? Eles irão ser conduzidos para se confirmar essa denúncia Ok A população denunciando Pessoa estranha aqui na área, a população de bens denunciando porque essa área aqui são horas de assalto, tráfico O que você vai levar para checar o nome, né? É, foi uma denúncia de tráfico, na verdade é denúncia de tráfico aí Alguns são conhecidos, já foram presos Inclusive iam estar com alvará de soltura, mas está sem a tornozeleira eletrônica Segundo ele, não tinha lá e vai voltar mês que vem para pouco Meio estranho essa conversa fiada dele aí, mas vai ser conduzido aí para a delegacia E para puxar lá o nome dele lá, ver se ele está devendo alguma coisa Por que essa hora assim? Porque eles dão vários tipos de nomes, né? Domino do irmão, primo, vizinho, né? É, essa hora eles não sabem nem o nome, na verdade Eles erram até o nome deles Está chovendo, mas a operação não para Daqui as viaturas, as mais, para dar o apoio, para chegar primeiro no local A população está ajudando O apoio do comandante é muito importante Capitão Sérgio Capitão Lima, frente da operação Coordenação do Major Elton Aqui é a área do Zapanã, hoje a gente vai sacudir Vagabundo não tem vez Se bater de frente, vai para a delegacia Não importa chuva, nada Não importa chuva, o trabalho não para A sociedade clama e agradece A população está ajudando, está denunciando E a gente está indo atrás Se pegar, vai para a cadeia Há várias denúncias sobre o consumo de drogas de venda Nessa comunidade aqui da Dispel Mas é difícil, encontra muita dificuldade, na verdade De fazer o flagrante De fazer a detenção Dos usuários e dos vendedores Des Dragon Descubri Obrigado.